Bom dia! Você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, liturgia das horas do Apocalipse, e nós aí começando bem o dia com a Laudis. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Como é bom começar o dia logo de manhã ouvindo a palavra de Deus, rezando, falando de Deus, não é mesmo? E aí, então, compartilhe nossa live de oração para que mais pessoas possam assistir, rezar junto com a gente, aprender mais sobre Deus nessa caminhada que nós estamos fazendo rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica, a verdadeira arca de Noé do século XXI, criada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos iniciar nossas orações, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém! Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém! E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso. Amém! São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Seja nossa defesa contra as maldades e as seladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém! São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Amém! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém! Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito! Que Jesus seja bendito! Bendita seja a Sagrada Face de Jesus! Bendita seja a Sagrada Face de Jesus! Bendita seja a Sagrada Face de Jesus! Na majestade e beleza de suas feições celestiais! Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca! Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca! Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos! Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos! Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor! Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado! Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado! Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia! Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão! Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão! Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte! Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurrei! Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da Luz Eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração, meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo a Pai, Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que vezes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis divino Coração de Jesus como preciso alcançar de vós esta graça, peça as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus. Legenda por Sônia Ruberti A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos. Deus, que instuístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras e dou-me inteiramente a Jesus Cristo a sabedoria encarnada para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste por minha Mãe e Senhora. entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará a vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremos-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus Salvador nosso, celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra e em toda a sua extensão e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremos-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nosso seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração que despertou a minha ira e no dia da tentação no deserto onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. Quarenta anos estive dado contra essa gente e dizia, o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos. e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, dia 8 de agosto, São Siríaco e Mártires. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Mártire Invencível, que só ao Cristo segues, a terra dominando, o céu é que consegues. A seu pedido, Cristo, perdoe o nosso crime. De nós afaste o mal, o pecado que deprime. Do corpo vosso partiu-se o vínculo profundo. A nós também liberte o que nos prende ao mundo. Glória seja ao Pai, ao Filho seu também. Ao Espírito, igualmente, agora e sempre. Amém. Quem sacrifica sua vida neste mundo, guarda-a para a eternidade. Antífona. O Senhor não desamparará seus santos. Salmo 36, versículos 27 a 29. Desvia-te do mal e faz o bem, e terás uma morada eterna. Porque o Senhor ama a justiça, e não desamparará seus santos. Eles serão eternamente conservados. Os injustos serão punidos, e a descendência dos ímpios perecerá. Mas os justos serão a terra por herança, e nela habitarão por todo o decurso dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor não desamparará seus santos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos nos desviar dos maus caminhos que o mundo nos oferece, que o mundo nos apresenta. Pior que são, assim, caminhos que parecem muito bem iluminados, bonitos, coloridos. Que maravilha! Não pode ser tão mal assim. É péssimo. É pior do que você imagina. O Senhor não engana ninguém. O Senhor mostra o caminho como realmente é. E quem quiser seguir, é assim que é. Toma a cruz e segue o caminho estreito, e não o caminho largo da perdição, o caminho estreito da salvação. Então, o Senhor é muito claro. Sem enganação, sem ilusão, sem nada. É assim as coisas como são. A verdade crua, nua, doa quem doer do jeito que realmente é. O Senhor é maravilhoso, e nos ensina, então, o caminho certo. Aí vem o mundo e mente, mente, olha, mexe com o seu ego, inclusive. Tem uma marca nova aí. Apareceu uma propaganda ontem, enquanto eu tentava fazer divulgação para vocês. A pessoa dizendo assim, eu nem lembro o nome da marca, mas começa com eu. E a pessoa falando assim, uma marca que começa com eu, a gente só pode amar. Então, já está assim, incentivando o egocentrismo. Não é assim. Nós temos que nos doar a Deus, nos dedicar a Deus. Não a nós mesmos. O homem não é o centro do universo. Deus é. Deus é. E isso tudo faz parte dessa campanha do demônio, de tirar, então, essa mentalidade, de tirar Deus. A pessoa não vive para Deus, vive para ela. Centra nela, no umbigo dela. Então, é ela, ela, ela. E aí, bom, tudo bem, né? A pessoa pode ser má, pode fazer um monte de coisa errada, desde que ela se dê bem, importa que ela se dê bem. O resto, bom, problema deles. Ela foi esperta. Você está entendendo para onde vai? Vai fechando a pessoa nela mesmo. E quando o demônio consegue fechar a pessoa nela mesmo, não tem mais salvação. Porque aí a pessoa começa a ver só do ponto de vista dela. E simplesmente o que é bom para ela, e não interessa os outros, e não interessa a lei de Deus, e não interessa nada do que o Senhor ensina. Porque fechou nela. Pronto, acabou o problema. Aí, acabou. Fim. Fechou o problema de Satanás e resolveu. Equação resolvida. Resultado. Condenado. O indivíduo está condenado. Quem cai nessa armadilha. Então, vamos ter cuidado com isso. Com esse egocentrismo. O ser humano como centro do universo. Como não dá para mais de 7 bilhões de pessoas serem o centro do universo, tem muita coisa errada nessa conversa, não é mesmo? Nós sabemos que o centro é Deus. O centro da nossa vida tem que ser o Senhor. Para Ele que nós vivemos, a Ele que nós honramos, e servimos voluntariamente. Porque nós escolhemos servir ao Senhor. Porém, a partir da hora que você deu sim a Deus, o sim é para sempre. Isso nos ensinou São Bento XVI, quando na terra ainda estava, no seu ato, entre aspas, de renúncia. A gente sabe que Ele foi renunciado e não que renunciou. E 10 anos de sofrimento, servindo a Deus no sofrimento, ali nas prisões do Vaticano, ali chamado de mosteiro. Mas tudo muito bonitinho, né? Mas era isso que era. Sem voz e nem vez mais. Falavam por Ele, mas Ele mesmo não estava falando mais nada. Certo, meus irmãos? Então, centrar em Deus, escolher o caminho certo. Se você coloca Deus como centro da sua vida, Deus é que é realmente importante. Porque realmente é. E quero passar a eternidade com Deus. A sua vida muda. Porque você entende que saiu de você e você se dedica somente a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura do livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 5 a 9. Se um homem for justo e obrar conforme a equidade e a justiça, e não comer nos montes, nos festins aos ídolos, e não levantar seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e se não ofender a mulher do seu próximo, e se não entristecer a ninguém, se tornar o penhor a seu devedor, e se não tirar nada do alheio por violência, se der do seu pão ao que tem fome, e ao nu cobrir com o vestido, se não emprestar a juro, e não receber mais do que o que emprestou, se apartar a sua mão da iniquidade, e se fizer um verdadeiro juízo entre homem e homem, se andar nos meus preceitos, e guardar os meus mandamentos, para obrar segundo a verdade, esse tal é justo, e certissimamente viverá. Diz o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, elas sim, né? São várias condições. Simplesmente, tudo se resume em seguir a lei de Deus. Começa aí. Mas como eu vou guardar tudo isso? Bom, primeiro, tudo se resume em seguir a lei de Deus. Então, olha, o homem tem que ser justo, o homem é mulher, né, gente? Ser justo, obrar conforme a equidade, e não a iniquidade, e a justiça, não comer nos festins, são aquelas festas que eles faziam nos montes, oferecendo comidas para os ídolos, e o povo ir lá comer, né? É um caso sério. Não levantar seus olhos para os ídolos da casa de Israel, porque já tinham adotado Baal e outros tantos demônios aí. Não ofender a mulher do seu próximo, ofender a mulher do seu próximo, não ficar sendo indecente com a mulher do seu próximo, cobiçando-a, já entendeu, né? Não entristecer a ninguém, se tornar o penhor ao seu devedor, pagar as suas dívidas, se não tirar nada do alheio por violência, que é roubo, né? Se der do seu pão ao que tem fome, e eu nu cobrir com o vestido, obra de caridade, se não emprestar a juros, e não receber mais do que emprestou. Na lei de Deus, você empresta a cem e recebe cem. Quando empresta a cem e recebe duzentos, trezentos, quinhentos, sabia que agora você deve no Serasa mais de dez mil daqueles cem reais que você pegou? São juros, criança. Tudo errado. Tudo fora da lei de Deus. Não era isso que era pra ser. Certo? Você vê que já estão fora da lei do Senhor. Ah, mas a lei do mercado está fora da lei de Deus. A Bíblia é clara. É pra emprestar cem e receber cem de volta. Pronto. Tudo mais é usura e é condenado e é pecado. Se apartaram a sua mão da iniquidade e fizeram um verdadeiro juízo entre homem e homem, ser justo, fazer um juízo entre as pessoas, sem ficar olhando quem, né? Esse aqui está errado. Mas você pode fazer, se é meu amigo, né? Essa coisa de um peso, duas medidas, né? Se andar nos meus preceitos e guardar meus mandamentos para obrar segundo a verdade, esse é justo e certissimamente viverá. Mapa do justo. Pode até copiar isso aqui, imprimir, colocar aí na geladeira. Pessoalzinho aí que faz arte final aqui. Não vai caber tudo isso na arte, mas pode fazer uma arte assim. Como ser justo? Coloca assim na ilustração. Como ser justo? E no texto da publicação você coloca esse trecho aqui da Ezequiel. Certo? Ezequiel, 18, versículo 5 a 9. É o mapa do justo. O que você tem que fazer? Resumindo sinteticamente, para falar uma coisa, é só uma frase só. Seguir a lei de Deus. Fazer a vontade de Deus. Certo? Amar ao próximo como a nós mesmos. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pronto, Jesus já resumiu mais ainda. Então, certo? É isso. E aí, então, a gente pode se considerar justo diante de Deus que estamos no caminho certo. E nem por isso dá para bobear. Ah, agora eu sou justo, eu faço tudo isso. Beleza, estou salvo. Está olhando para um cara salvo, hein? Aí escorrega, nem na frente. Primeira casca de manana que o demônio jogar e já era a salvação. Ninguém está salvo até a última hora, viu gente? Não se convença disso. Não permita que o demônio te convença porque essa é mais uma armadilha que ele arma contra nós. Vigilância sempre. O Senhor está voltando e a gente não sabe o dia nem a hora realmente do Senhor verdadeiro. O anticristo está mais perto e a gente também não sabe o dia e a hora que ele vai ser aí apresentado. Vamos vigiar e nos vigiar porque temos que nos vigiar porque o demônio está sempre em cima o tempo todo, os demônios. E se um só não der conta de você vem dois, três, quatro. Está sobrando demônio no inferno. Manda lá. Está com capacidade ociosa. A maior parte está perdida já mesmo. Temos demônios sobrando. Manda em cima da família Sagrada Fácil. Mas o Senhor é por nós e a vitória final é nossa contra as forças do mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antífona do cântico evangélico. Bendito seja o Senhor Deus e Israel. Cântico evangélico Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus e Israel porque visitou e fez a redenção de seu povo e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas que viveram nos séculos passados e nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão de que ele nos faria esta graça para que livres das mãos de nossos inimigos o servamos sem temor em santidade e justiça diante dele por todos os dias da nossa vida e tu menino tu serás chamado profeta do Altíssimo porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados pela profunda misericórdia do nosso Deus com que lá do alto nos enviou a visita desse sol nascente para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte e para dirigir os nossos passos no caminho da paz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre bendito seja o Senhor Deus de Israel preces oremos irmãos e irmãs pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos Senhor escutai a nossa prece por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelas intenções da família Sagrada Face pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face por todos que rezam por nós por todos que nos ajudam materialmente nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pela nossa paróquia para que não caia nas mãos do anticristo nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelos desempregados pelos que estão doentes nos hospitais pelos que estão doentes em casa pelos que faleceram hoje e para consolo daqueles que ficaram nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece coloque suas intenções de oração diante do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus todos Senhor escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no mundo e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças nós vos pedimos para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste e para que o Senhor abrevie o tempo da prova voltando o quanto antes, nós vos pedimos pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão nós vos pedimos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém Senhor, abençoe esse dia que começa livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos possam nossos trabalhos vos agradarem o dia transcorrer em paz sobre o manto protetor de Nossa Senhora queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor pelas mãos da Virgem Maria para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores amém o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna, amém tudo bom meus irmãos e minhas irmãs? terminamos então a oração da manhã e agora então vamos para o exorcismo de São Miguel Arcanjo que está entrando no ar aí, mas tem dois minutinhos de introdução reze por nós todos, pela família Sagrada Faz, pela sua família, por você também depois das sete horas da manhã nós temos o Terço do Anjo da Guarda essa é uma importante devoção ele está com você 24 horas por dia por favor, reza o Terço do Anjo da Guarda e pode rezar inclusive todo dia, tá certo? ao meio dia estaremos de volta com você ao vivo 10 para as 3 também ao vivo o Terço da Misericórdia 18 horas da hora do Terço ao vivo obrigado por estarem conosco Deus nos abençoe salve Maria Puríssima paz e bem ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós ficai conosco, Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém muito obrigado, Senhor amém